Esqueci até o teu nome. Isso aqui. Porque trabalha com vidas. Trabalha com crianças. Então tem que ser exemplar mesmo. Então fica aí uma galera. Um cara profissional. Não tá no trecho por opção. Tá com a van dele. Uma van dele. Tá trabalhando. Tem carteira aí. Curta o MOP. Mas tá procurando. Por enquanto. Ficando aí. Na área central aí. Estão aguentando. E é profissional. Porque tem que ser muito mais do que aqui. Porque trabalha com crianças. Trabalha com vidas. Meus parabéns pra você. E obrigado por ter vindo aí. Me recepcionar aí. E pra nós não passar batida aqui na Paraíba. Porque ficou registro aí. Valeu galera. Um abraço. Um tchau aí pra galera do Jardim Borne. Vá galera. Segue aí. Faz tempo que você acompanha nós aí. Acho que desde o começo. Que chique demais pra candidato.